Bom, eu acho que tem que cobrar que as respectivas plataformas, propostas de campanha incluam propostas de políticas públicas que se orientem por essa preocupação com a descarbonização, com não gerar mais gás de efeito estufa. Então, propostas, por exemplo, voltadas a priorizar transporte público no lugar de transporte individual, isso é uma medida que, em termos climáticos, faz a maior diferença, mesmo sem ônibus elétrico, porque você emite muito mais, quando você bota em transporte público, você consegue carregar muito mais gente. Que tenham propostas de planejamento urbano que façam a devida compatibilização com a questão ambiental, que se preocupem em explicitar elementos específicos de clima, estou preocupado, o político que está tentando se eleger, estou preocupado com criar medidas de adaptação à mudança do clima na cidade. Então, o eleitor, eu acho que ele tem que olhar se essa preocupação está expressa e depois cobrar, depois das eleições cobrar. Então, tem sim uma lista, tem até uma lista no site, o Observatório do Clima mantém um sistema de monitoramento das emissões de gás de efeito estufa, é um sistema bastante amplo, nós temos dados dos 5.570 municípios brasileiros, chama SEG, S-E-E-G, tem uma plataforma em que você pega os dados das emissões nacionais, estaduais e municipais. O governo federal só apresenta dados até os estaduais, é só o Observatório do Clima que vai até o nível municipal. E na plataforma do SEG tem uma publicação com soluções para a esfera municipal, para reduzir emissões e para lidar melhor com a questão climática. Ela não é voltada para a gestão de tragédias, não é para uma situação como o Rio Grande do Sul, mas traz vários caminhos para os governos municipais lidarem com políticas públicas que conversam bem com a questão climática, tanto em emissões quanto em adaptação. Então, é só entrar na plataforma do SEG e olhar nos documentos, vai ter um documento voltado para soluções municipais. É interessante o pessoal dar uma olhada, acho que lá vai estar bem simplificado. E também, em cada ficha das soluções, fala onde é possível tentar obter recursos. Isso ajuda muito os governos municipais.